Música 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 E agora, faça a mesma coisa, olha. E agora vai ficar lá. Vem cá, vai. Vem cá. Vem cá, vai. Não é que vai ficar lá. Apoja com a mão, que é cansado. Te dá lugar a sapateia. Ó meu veio, ó chamadita, Meu alente parigai. Vou embarcar nesta dança, sapateia. O meu pai Já vai Já vai Já vai Já vai Se a sapateia não der Para acalmar minha alma inquieta Estou para o que der e vier Nas voltas da chamarrita Chamarrita, sapateia Eu quero é contradizer O aperto desta bruma Que às vezes me quero vencer O meu pai 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 Viva e vem, vou embarcar nesta dança, sapateia, oh meu bem. Viva e vem, vou embarcar nesta dança, sapateia, oh meu bem.